Meus amigos torcedores do Fortaleza, olha aqui o encontro aqui em São Paulo, o técnico Juan Pablo Boivoda. Como é gostoso comandar o Fortaleza, né Boivoda? Bom, obrigado, é muito gostoso, é uma torcida fenomenal. Bora, Leal, bora Fortaleza. E boa sorte contra o Corinthians, que você faça dois bons jogos e que consiga a classificação e faça a história no Fortaleza. Bom, obrigado, vamos lutar muito e trabalhar muito também para conseguir o que procuramos. Muito obrigado e boa sorte. Valeu. Aí o técnico Juan Pablo Boivoda, aqui em São Paulo. Galera do Fortaleza, esse é mito.